Aperta-se o cerco em torno de Isabel dos Santos após a divulgação do escândalo Llanda Leaks, que acusou a empresária anguana de desviar fundos públicos para companhias offshore no Dubai. A Procuradoria-Geral de Angola, liderada por Hélder Pitagros, admite emitir um mandato de captura da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Segundo a reportagem SIG Expresso, realizada no âmbito do Consórcio Internacional de Jornalistas, Isabel dos Santos deixou o país em julho de 2018, no mesmo dia em que foi notificada para ser ouvida na investigação da justiça angolana. Se no plano política as reações angolana e portuguesa foram comedidas, é a nível económico que Isabel dos Santos mais está a sentir os efeitos do Llanda Leaks. O Banco de Portugal já pediu informações ao Eurobic sobre as alegadas práticas ilícitas atribuídas à empresária, que é, por via indireta, a maior acionista da instituição bancária. Poucas horas depois, o próprio Eurobic anunciou o corte de relações comerciais com a empresa de entidades controladas pelo universo de Isabel dos Santos e pessoas estreitamente relacionadas com a mesma. Também a SONAI revelou estar a acompanhar a situação com atenção e preocupação. Ainda na segunda-feira, a consultora PricewaterhouseCoopers afastou-se da mulher mais rica de África. O presidente do gigante de consultoria, Bob Moritz, confessou mesmo o desapontamento pessoal com a ligação a Isabel dos Santos. Pessoal, menos estou muito desiludido com a relação que tínhamos e com o facto de não termos saído mais cedo, mas estou grado por estarmos a sair agora. Estamos a tomar medidas e vamos esperar que a investigação continue. Vamos tomar as medidas necessárias. Já a nível judicial, o Ministério Público português garantiu em resposta enviada à agência Lusa que não deixará de analisar toda a informação que tem vindo a público e de desencadear os procedimentos adequados no âmbito das suas atribuições. Entretanto, Isabel dos Santos voltou a contestar as alegações de que é alvo e prometeu votar nos tribunais internacionais.